É isso mesmo, e a gente já está aqui com essa querida Elisângela. Seja bem-vinda, meu amor. Obrigada mais uma vez pelo convite. Estava com saudade de você. Estamos aqui. Olha, a Rainha do Peixe está aqui no nosso programa para fazer uma receita para lá de especial. É um tomate recheado com carne de sol. Inclusive, você deve estar perguntando, nossa, ela é a Rainha do Peixe, ela vai fazer uma receita com carne de sol. Explica isso aí para a gente, Carlinha. É porque, na verdade, você trabalha com peixe, mas também ama fazer todo tipo de comida, né Elisângela? Sim, sim. A gente trabalha com peixe, mas especificamente não pode ser só o peixe, a gente tem que ter outras opções. Como assim, a gente tem a galinha caipira, temos a panelada e outros pratos que a gente serve na casa, viu? Já aproveita aí para você que está em casa nos assistindo para fazer essa receita deliciosa. Os ingredientes vão estar aí na tela para você já aproveitar e copiar. A gente vai preparar aqui um tomate com recheio de carne de sol. Você vai precisar aí de um tomate grande, você vai precisar de 50 gramas de carne de sol, você vai precisar aí de pimentão, vai precisar aí também de cebola. É uma receita simples de fazer e bem diferenciada, né? Isso. Para uma entradinha, para você receber ali alguém na sua casa, é um prato leve, para a noite é maravilhoso, né? É só que custa assim uma dieta, né? É bom demais. A gente já começa aqui então, Elisângela, aquecendo a carne, né? Isso. Já vai estar aqui com o fogo aqui já. Isso. Carnezinha, a gente já colocou aqui o óleo, tá? Você pode colocar azeite, pode colocar a manteiga, depende muito de como você goste, né? De usar. Esse óleo que você colocou aqui para fazer esse tomate, se vocês forem olhar essa panela aqui, gente, está lotado de óleo, tá? E quando eu vi esse monte de óleo, eu digo, Elisângela, mulher, e esse óleo todo aqui? Me conta, é porque na verdade, gente, ela vai fazer o tomate aqui dentro, né? Então ele precisa estar bem aquecido. Bem aquecido. Esse é de soja? É o de soja. É o de soja, né? Você pode colocar um outro tipo de óleo também, né? Pode colocar o azeite também, que é o que gosta de usar óleo, né? Exatamente, carne. E aqui, ó, todos os ingredientes para fazer esse refogadinho já estão sendo colocados aqui. Tomate, cebola, uma carninha de sol. Você também pode fazer com frango. Pode. Na verdade, a gente usa muito, porque aqui é um prato, um queridinho da casa. Eu costumo dizer que é o tomate. E ele vai muito mais com o camarão. Em casa, ele sai muito no caso do tomate com o camarão. É amado. É o amado. É o queridinho de todo mundo quando te pede, né, Elisângela? Aproveitar para convidar você para seguir aí a Elisângela, arroba Rainha do Peixe, tá? Quando você quiser aí aquela peixada deliciosa. Ah, mas é bom. É o nosso prato, né? No caso, em casa, é o peixe recheado que a gente tem, a tilápia frita. E vem o acompanhamento da banana empanada, cebola empanada. Temos a peixada, no caso, tanto de filé quanto da tilápia normal. E os outros pratos, tem aquela cerveja gelada que não pode faltar, né? Ah, não pode faltar de jeito nenhum. Deixa eu aproveitar e colocar mais uma vez aí a cartela no ar para você que está me ligando aí agora, para você que está ligando aqui na TV Meio, para você que está nos assistindo aí. Faz o seguinte, já aproveita para você copiar todos os ingredientes dessa receita, tá certo? Porque vale super a pena você fazer essa receita especial. Anota aí, 50 gramas de carne de sol, um tomate grande, meia cebola picada. Então, vale muito a pena realmente você pegar e fazer essa receita deliciosa, né, Elisângela? Vale sim. Você costuma fazer muito ela? Faço sim, é um prato que sai muito, viu? Depois do peixe, é o tomate. É o tomate? É o tomate. Quero até aproveitar que você falou. Pode aproveitar. Ó, você botou aí uma farinha de trigo. Deixa eu ver, empanar um pouquinho. Ele é um tomate mais diferenciado, na questão que a gente não leva para o forno, que às vezes o forno desidrata, então ele vai ficar mais consistente. Entendi. É isso aí, olha. O tomate aqui já está passando por esse processo de fritar mesmo, né? Fritar mesmo. E aqui a gente já está com a carne de sol, com a cebola, já está temperadinho aqui. Daqui a pouco a gente volta para fazer esse recheio, porque agora é liló. E esse tomate delicioso, Elisângela preparando aqui para a gente. Fizemos o recheio salgado, né? Como a gente mostrou aí na tela para você a receita. Se você ainda não copiou essa receitinha, Brígida, por favor, coloca de novo aí, porque quem está ligando a TV agora, Elisângela está vindo ensinar para a gente um tomate delicioso. Tomate com recheio de carne de sol. Mas aqui ela aproveitou para fazer duas receitas de recheio, né, Elisângela? Você trouxe essa com a carne de sol. Isso. Mas também você montou aqui uma outra alternativa. É. Gente, eu vou fazer uma brincadeira na cozinha, viu? Sim. Vamos fazer aqui o nosso tomate Romeu e Julieta, que a gente vai lançar aqui na TV hoje. Aqui você colocou queijo, queijo coalho e a goiabada, né? Olha aqui, Elisângela fez inclusive o prato decorado, viu? Com o meu nome e o seu nome. Vamos mostrar, Miguel? Olha que coisa linda. Que lindo que está aqui, ó. A gente já pode colocar o recheio. O da carne é o salgado e da Elisângela é o doce? É. A gente vai fazer a mistura, né, na hora, ver como é que fica melhor. Ó. Vamos botar a cerveja na hora, né? É verdade. Elisângela, por falar nisso, você gosta de cozinhar? É. Como a gente tem filho, né, pequeno, Carla, não tem como, né? Tem que inventar e improvisar na cozinha pra agradar, né, o paladar. Ah. Enquanto a Elisângela vai recheando aí esse tomate, deixa eu aproveitar. Só vem cá, Elis, chega aqui pertinho de mim. Vem cá, Raquel, também. Chega aqui pertinho de mim pra vocês já verem essa maravilha de prato. Olha que receita super especial. Aqui é um tomate recheado com carne de sol. Vocês podem ir provando essa delícia, porque já, já, Elisângela vai fazer mais um tomate, só que recheado com goiabada e queijo, né? Nosso Romeu e Julieta, né? Ai, que delícia. Eita, adoro. Mas vocês vão provando, tá aí, ó. Vão provando a Carla, tá? Enquanto vocês vão provando aí essa delícia, né? Vão me provando, gente. Depois eu vou provar a Elisângela. Depois eu vou provar a Elisângela. Não é pra todo mundo, não. Não é provar a Carla, provar, né, Raquel? Daqui a pouco a gente volta. Mas, ora, bora... Bora, meninas. Agora eu quero saber aí o que é que vocês acharam. Tá aqui, ó, Raquel, o seu. Tá. E tá aí o da Elisângela. A parte do ofício, né? A gente tem que compartilhar, né? A parte difícil aqui do programa, meu Deus do céu. Essa é a melhor parte de apresentar esse programa, né, Elisângela? Olha, vou provar da Elisângela quando eu voltar, que eu vou tirar minha aparelha. Enquanto a gente vai provando aqui essa delícia, a gente vai pra um pequeno intervalo comercial. Mas, olha só, gente, não sai daí, não. Na volta tem Canal Saúde, é já, já.